Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog aí nessa sexta-feira. Eu pensei muito antes de gravar esse vlog, principalmente porque se trata de uma pessoa que eu gosto muito, mas semana passada eu encontrei uma amiga minha, a gente estava conversando num café, por acaso eu fui comprar aquele bolinho de cenoura com aquela cobertura de chocolate, certo? E ela sentou lá do lado e falou, ah, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Faz tempo que eu não encontrava com essa amiga, não vou falar o nome dela até por questão de cortesia, e me espantou muito que quando ela sentou do meu lado, ela falou, começou a falar do senhor Bolsonaro e que votou nele, que não acredita que as pessoas estão fazendo isso com ele. E aí eu falei, nossa, meu, estou tendo uma chance aqui de encontrar uma amiga que virou uma bolsominion. Então, pela primeira vez, eu não imaginava que eu encontrar uma pessoa que eu gostava muito e que lia, que vai ao teatro e tal, e que é fã do Bolsonaro, né? Votou nele e tal. Mas eu acho que é um ótimo assunto aqui pra gente poder tratar. Principalmente pra falar dos pontos de vista dela, assim, né? Eu até chamei ela e falei, você não quer gravar um vlog comigo? Ela falou, não, jamais. Quero me expor que tem muita gente aí de ultra-esquerda e tal. Eu falei, ultra-esquerda? Mas é engraçado que durante a conversa, quando ela foi falando, coitado do cara, que ele está sendo perseguido, que o Mourão é um pilantra, que o Mourão, né? Começou com essa teoria da conspiração do Mourão e tal, essa coisa. E aí eu peguei e falei assim, mas você não acha que o Mourão realmente escorda do Bolsonaro em alguns pontos? Ela falou, não, aquele cara é um monstro. Ferreira, aquele cara é um psicopata. Ele vai dominar. Quando ele dominar, está tudo programado pro golpe até novembro. Aí eu falei, até novembro? Agora ela falou, é, até novembro está programado o golpe. E o Mourão vai assumir. E a mídia está dando espaço pro Mourão. Não sabe que ele é um monstro. Aquele cara já deu depoimentos antigos. E aí eu não duvido dela de jeito nenhum, né? Porque eu já vi também aquele cara falando antes. Agora ele está muito cordial, inclusive, né? Ele está muito cordial mesmo. É de se estranhar. Isso aí eu concordo com ela. Mas aí depois ela foi entrando numa coisa que eu falei, fala a verdade, diga pra mim, ó, o Bolsonaro já tem mais de cem dias de governo. Olha o tanto de atrapalhada que ele fez. O cara é um pateta, velho. O cara não está dando conta das coisas. Não está correndo com o país como tinha que correr, você não acha? E ela veio e falou, você conviveu com 16 anos, com psicopata. Ele não é um psicopata perto dos 16 anos do PT. Aí eu falei, não, mas vamos deixar a coisa do PT pra segundo plano, pra gente conversar daqui a pouco, né? E lembrei de uma charge do Paulo Batista, um amigo meu, que tudo é, mas e o Lula? E o Lula? Mas eu falei, vamos deixar essa coisa, mas vamos comentar agora. O que está acontecendo nessa destruição das universidades? Essa coisa de falar que não vai liberar verba pras universidades e tal. Ferreza, as universidades só tem libertino. Só tem gente. Eu falei, libertino, né? Só tem gente promíscua, né? E ela começou com esse argumento, realmente. E ela acredita nisso mesmo, cara. Eu fiquei boba, assim, eu falei, nossa, mano, o que eu faço agora? Eu discuto, bato de frente, ou realmente eu vou ouvir o ponto de vista dela? E eu resolvi ouvir o ponto de vista dela, até pra depois questionar algumas outras coisas, né? E a conversa foi insana, gente. Foi insana mesmo. Porque é uma amiga muito querida, é uma pessoa que eu gosto muito, e que eu não sei explicar. Convenceram ela até o ponto de que a artista merece trabalhar, tem que trabalhar, como se pintar, escrever, não fosse trabalho. Mas ela começou com esse assunto também, e eu falei, pô, você sabe que eu escrevo há tanto tempo. Não, mas você é diferente. Esse pessoal de ONG, acomodado, vagabundos. Aí eu falei, mas você sabe que eu tenho ONG. Não, mas a sua é diferente. A sua você não pega a verba do governo. Aí eu falei, tudo bem, e se um dia a gente precisar entrar naquele plano de alimentação pras crianças poderem ter uma comida do governo? Onde é que eu não der mais conta de pagar a alimentação dessas crianças? Não, mas aí você é legítimo, é outra coisa. E aí eu percebi a invisibilidade do inimigo. Eu percebi como que eles venderam pra ela um pacote de um inimigo invisível. Que nem uma igreja prega esse Deus invisível que vai voltar a qualquer momento, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Sabe? Eu percebi que venderam pra ela também um pacote de inimigos invisíveis. Ela tinha vários inimigos, entre eles artistas, entre eles donos de ONG, esquerdistas, petistas, tudo. Mas todos eles, se não sou eu, se não sou eu essa pessoa que estava na frente dela, quem é? Eu que ajudei aí, trabalhei na campanha do Boulos, certo? Eu que corri com o PT muito tempo, então, sim, fui fazer passeata, fui vender camiseta pelo PT. O PT, quando veio no Campo Limpo, quando o Lula veio no Campo Limpo, várias vezes que ele veio no Campo Limpo, eu estava junto em cima do palco, estava junto lá embaixo na organização, estava junto na militância, carregando picape pra cima e pra baixo, quando eu ainda não era conhecido pelo primeiro livro. Então, se eu não sou esse inimigo, quem é esse esquerdopato? E aí eu questionei ela, mais pro finalzinho da conversa, meu bolo já estava acabando, meu café também, e ela destrambelhou. Quando eu questionei isso, ela falou, não, você não, porque você eu conheço, e você é um cara inteligente. Eu estou falando de petistas burros, de extremistas burros, de extrema esquerda burros. Eu falei, mas quem são esses burros, né? Eu me pego até no preconceito de chamar ela de bolsominion também, porque é um jeito também de chamar a pessoa por um estereótipo, então é um erro nosso também. Mas eu falo porque, assim, realmente tudo que o Bolsonaro falou, inclusive na Gimenez e no Silvio Santos, ela falou que está certo. Ela falou, não, tudo que ele falou está certo. Eu falei, mas a questão do negro, dele achar que é brincadeira, e você é morena, para não dizer praticamente negra, mas você é morena, você não acha que de fato, não vou te chamar de negro, eu não sei se você gosta. Não, eu sou morena. Eu sou morena. Eu falei, tudo bem, então eu vou te chamar de morena. Mas você como morena, você não acha que ali, naquele fato, ele falou ali, ele agiu com preconceito, quando ele falou que era, não aguenta mais esse papo de mulher, de negro, que isso aí está chato. Você não acha que quando as pessoas falam que está chato, é porque justamente se está debatendo de frente com preconceito, que está incomodando essas pessoas. E ela falou, nada a ver, está chato mesmo. Onde a gente vai? Tem que ficar com esse papo. E eu até perguntei se ela nunca foi, nunca foi, agiu com preconceito com ela. E ela falou, se agiram, eu não parei para perceber. Eu fui tocar a minha vida e não parei para perceber. Eu não sou de mimir, não sou de ser vítima de ninguém. Fui arrumar meu emprego. Certo? Estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro e o resto do país está com vagabundagem. Aí, aí veio aquela coisa da meritocracia e tal. Bom, resumindo, rapaz, foi muito difícil. Inclusive, por isso que eu não queria gravar esse vídeo, porque ela também vai saber que, eu até falei para ela, vou gravar um vídeo sobre as nossas conversas, não quer participar? Ela falou, não, não quero participar. Eu falei, mas eu vou gravar um vídeo, não vou falar nome, nada. Ela falou, não, pode gravar, pode gravar com tudo que eu penso. Sabe por quê? Porque o que tem nesse país é muito vagabundo, Ferreza. Tem muito vagabundo e tem que acabar essa mamata. Aí eu falei, mas qual é a mamata? As pessoas estão trabalhando até 70 anos de idade. As pessoas estão morrendo antes de se aposentar, né? Eu argumentei muito e ela argumentou muito também. E ela argumentou e ela acreditava no que ela estava falando. Ela não é uma pessoa que largou um princípio ali rápido e deixou de acreditar, não. Tanto que a conversa durou bastante. mas eu pensei em dividir isso com vocês aqui. Em dividir que a gente está discutindo com pessoas que criaram inimigos mesmo e quando a gente senta, né? Nós não somos inimigos. Eu sei exatamente o cara que votou no Bolsonaro e o perfil do cara. Eu sei exatamente. E mais de 90% deles agora está falando que votou na Moedo. Então se eu trombar esse cara pessoalmente agora, como eu trombo todo dia, eu vou bater de frente com ele dizendo eu não concordo com o que você votou. Eu não concordo com o que você pensa. O candidato que você votou não está honrando nem as aberrações que ele falou que ia fazer. Acabou de voltar os ministérios para trás, inclusive, numa negociata ali para poder continuar governando. Então ele já está se rendendo às coisas que ele falou que não ia se render, certo? Em atitudes populistas principalmente, né? Mas eu vou bater de frente. O meu inimigo não é invisível. Eu sei que o meu inimigo é aquele cara que foi moldado, que foi trabalhado pelas reportagens, que nesses 16 anos foi intoxicado também pelas reportagens das emissoras. E eu sei que essas emissoras grandes são um inimigo também, né? Agora, é muito louco as pessoas só acharem que o que o jornalista está falando é mentira e acabou, mas não irem pesquisar e tal. Uma coisa é você falar que um jornalista ele reporta um grande meio de comunicação que nem ela falou. Eles só falam pelos patrões. Isso é óbvio. Isso é claro que é, né? Todos têm donos aí, as emissoras têm donos que têm seus interesses, certo? Um dono da Band é dono de terra, o dono da Globo é dono de outra coisa, o Silvio Santos faz jogatina, então cada um tem seus interesses, né? O governo muda, eles estão ali do lado do governo que ficar, certo? Mas outra coisa é você não pesquisar, não ir atrás, não correr atrás de fatos. São fatos contra opiniões. Você tem opinião de uma coisa, tem que respeitar a sua opinião, mas você tem fatos sobre isso, você tem números, você tem estatística, dados sobre isso? Quando você vai com os dados, essas pessoas dão pitir, que foi o que aconteceu com essa minha amiga, ela deu um pitir quando eu comecei a dar com os dados, falou, mas peraí, nesse governo foi tal, agora nesse governo atual, são só 100 dias, vocês estão querendo destruir o governo, né? E aí eu falei, nós não, você não, você é legítimo, você corre pelo seu, eu nunca vi você pedindo espaço pra ninguém, você faz socorro, e era isso, assim, aí eu falei, meu, eu tenho um blog, eu gravo direto um vlog, eu escrevo no blog, eu escrevo na internet direto, contra isso, né? Não, mas você é um cara respeitado, então é muito louco isso, assim, é muito louco, a conversa que a gente teve foi insana, assim, e quando eu tava saindo pra ir embora, até a dona do comércio falou assim, o que que é isso, né mano? Vocês é doido, aí eu falei, não, ela falou, não Ferraz, realmente, eu votei, aí a dona do comércio falou pra mim, eu votei no Bolsonaro e eu me arrependo, tá? Eu me arrependo porque ele virou um pateta, eu não votei em ninguém pra ficar fazendo escândalo de mijo na cabeça de ninguém, eu não votei em ninguém pra ficar falando pra ir na Gimenez, isso é um absurdo, um presidente da república ir na Gimenez, aí eu falei, aí você pelo menos tá sendo sincera comigo, né? A gente tá batendo de frente, a gente tá tendo uma conversa mais translúcida aqui do que aconteceu agora, mas de toda forma, rapaz, é isso aí, eu queria mostrar um pouco dessa invisibilidade do inimigo, é, porque eu achei muito louca isso aí, muito, muito louca, o inimigo é alguém, ele tá longe, ele tá distante, ele deve ter um rosto, mas a pessoa não sabe, essa narrativa que eles venderam pra essas pessoas. Bom, se você gostou, compartilha aí, curte, dá um joinha, a gente tá chegando nos 20 mil inscritos, e daqui a pouco a gente vai ter uma sessão aí exclusiva com muito conteúdo, inclusive algumas aulas aí também, beleza? Tamo junto, bom final de semana. Tchau.